Olá, voltamos a falar sobre a construção da ponte sobre a lagoa de Imaruí, em Laguna, Santa Catarina. A presidenta Dilma Rousseff assina a ordem de serviço para o início das obras. Vamos então, o repórter Adilson Mastelari está em Laguna e tem as informações. Olá, a ponte de Laguna, aqui no município de Laguna, no litoral sul de Santa Catarina, deve ficar pronta dentro de dois anos e meio. Ela vai ter, de extensão, 2.800 metros. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com o João José dos Santos, que é o superintendente do DENIT aqui em Santa Catarina. Bom, o prazo então é esse, de aproximadamente dois anos e meio. Exatamente. Todo o trabalho será realizado para que nós, até 2014, possamos trazer a entrega, fazer a entrega dessa grande obra para Santa Catarina. Uma obra importantíssima, imprescindível para o término da rodovia do Mercosul, que é a BR-101 Sul, que nos liga a Santa Catarina ao Rio Grande do Sul e também aos países do Mercosul. Ela é importante para todo o país, mas ela é muito importante também para a população local, para a comunidade. As pessoas reclamam muito que o trânsito ali é complicado. Ela vai trazer a solução para esses problemas? Não tenha dúvida. Ela é totalmente duplicada. São quatro faixas de rolamento, dois acostamentos, uma ponta estaiada, que tem também uma parte de beleza na questão dos estaios, com vão livre, inclusive, para a navegação sob a mesma. E nós temos essa convicção. A obra está trazendo e gerando em torno de 1.500 empregos, no mínimo, diretos, e mais em torno de 5.000 empregos para a região de Laguna e toda a região sul de Santa Catarina. Então, é um investimento do governo federal, que é um sonho que Santa Catarina aguardava há muito tempo e que hoje se realizou com esse início da obra, a ordem de serviço para o efetivo início da obra, já a partir desta segunda-feira. É importante também que alguns trechos próximos daqui da BR-101 recebam essa duplicação. A duplicação em Santa Catarina já conta com 210 quilômetros totalmente duplicados, mais de 97 viadutos concluídos, ela tem 160 quilômetros de vias laterais também já concluídas e mais de 30 pontos também construídos. E esta ponte de Laguna vem complementar exatamente toda essa duplicação que necessita dela para o seu término. Além disso, outras estradas aqui do estado também vão receber essas melhorias. Na Centro Sul ainda vai ser anunciada aqui a liberação, dentro de 60 a 90 dias, do túnel do Morro dos Cavalos, que é um outro túnel importante para o complexo de duplicação. Nós acabamos de entregar um túnel agora em Paulo Lopes, na região da Grande Florianópolis, um túnel de 1 quilômetro de extensão que já está em uso público. E também fará e garantirá as obras do Morro dos Cavalos, que ainda tem um licenciamento ambiental em andamento, mas que também fará parte do complexo de obras. E além disso, temos então duplicações sonhadas há mais de 30, 40 anos por Santa Catarina, que é a duplicação da BR-470 na região de Blumenau e a BR-280 na região de Jaraguá do Sul e Joinville. Essas rodovias também deverão estar com o seu projeto concluído ainda este ano, permitindo até o final do ano o início da licitação de partes das obras e no seu todo a partir do ano que vem. Muito obrigado pela entrevista e pelas informações. Eu conversei com João José dos Santos, que é o superintendente do DENIT aqui em Santa Catarina. Voltamos ao estúdio. Bom, e a gente lembra que a TV NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a construção da ponte na localidade de Cabeçudas, Laguna Santa Catarina. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto